Vem até mim Quem deixou me olhar assim Não pedi minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão Ai menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Menino bonito, menino bonito, ai Ai menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, ai Ai menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É porque é um beijo Se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência É porque é um beijo Tchau, tchau. Tchau.